Olá, juventude catarinense, sou Jefferson Lima, estou como secretário nacional da juventude do PT e vim aqui nesse estado importante, estado estratégico para o nosso Brasil para estar reforçando as nossas candidaturas. A governador do nosso companheiro Viate, companheiro do PT, militante histórico, que tem compromisso com esse estado, compromisso com o nosso povo e compromisso com a juventude. O nosso senador é o companheiro Milton Mendes, que é um grande companheiro, companheiro que tem total disposição, total diálogo e compromisso. Para estar lá junto com a nossa presidenta Dilma, reforçando o Senado Federal e construindo cada vez mais políticas para a nossa juventude. Esse é o primeiro passo, é o primeiro pontapé dessa campanha que vai com certeza tomar conta do estado de Santa Catarina. E a juventude precisa estar desse lado. A juventude que vem apoiando a Dilma, a juventude que está junto com o Lula, a juventude que vem mudando a história do povo brasileiro, precisa mudar a história do estado de Santa Catarina. Então, vamos juntos nessa caminhada. Chamar toda a nossa juventude, juventude dos estudantes, das universidades, de todos os cantos do estado de Santa Catarina, para estar apoiando o Viate governador, Milton Mendes senador e a nossa presidenta Dilma, todos com o número 13, reforçando cada vez mais a mudança que o Brasil vem vivenciando ao longo desses 12 anos. Chegou a hora. Vamos juntos, juventude. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Obrigado.